Me compreenda, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui a sua procura Encontrei você com um novo amor Trocava beijos e fazia juras Naquela noite fiquei embriagado Adormecido e bebendo no bar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar Segue mulher, vai viver de mão em mão Porque o remorso pouco a pouco lhe consome Sinto a dor dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar o meu sobrenome Bananinha Olimpíano 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 Olimpíano